A gente faz várias reuniões, na verdade. A gente quer focar muito no abacaxi. Porque como Itapororoca é a capital do abacaxi, aí muitos turistas, teve dia de turistas vindo Itapororoca e não tem o abacaxi para comprar. Tu acredita? Itapororoca sendo a capital do abacaxi. Por exemplo, quer comprar um pano de prato, mas quer comprar o pano de prato, mas quer ter o desenho do abacaxi e não tinha. Foi quando a gente começou a elaborar nas reuniões. Vamos focar no abacaxi, fazer um desenho do abacaxi, uma camisa com desenho do abacaxi, um chaveirinho com abacaxi para o turista levar. E hoje que você pula na piscina, na feira do artesanato, todo mundo tem alguma coisa referente ao abacaxi.